Esfacuei estrivo por paixão, amo as dóceis ninfas por loucura, Bato-me contra os homens por bravura, exacerbo o mito da sensação. Será o líbido ao coração o néctar para a divina cura, Que afemina a alma mais dura, amo quem me ama de antemão. Bato-me fortemente contra a razão de uns désputas execaráveis, Enfrento o clérigo e o mação, endinheirados miseráveis, Sou a ínfima divinal porção, a salvação dos subordináveis.